Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus E o texto que quero repartir com vocês Evangelho de Cristo, conforme o relato de João no capítulo 6 Abra comigo, por favor, João 6 Vamos ler a partir do verso 35 até o verso 40 João 6, 35 a 40 Está escrito Declarou-lhes, pois, Jesus Eu sou o pão da vida O que vem a mim jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede Porém eu já vos disse Que embora me tenhais visto, não credes Todo aquele que o Pai me dá Esse virá a mim E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora Porque eu decido o céu não para fazer a minha própria vontade E sim a vontade daquele que me enviou E a vontade de quem me enviou é esta Que nenhum o perca de todos os que me deu Pelo contrário Eu ressuscitarei no último dia De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu ressuscitarei No último dia Irmãos, eu quero tratar com vocês nesta noite Sobre a graça soberana de Deus Esta é uma verdade Clara Insofismável Em toda a escritura É que Deus salva pecadores Por sua graça E para a sua glória De capa a capa De Gênesis Apocalipse A Bíblia ensina essa verdade Que a salvação É uma obra de Deus Deus planejou Deus aplica Deus consuma Os patriarcas Os profetas Os apóstolos Os pais da igreja Os pré-reformadores Os reformadores Os puritanos Os peregrinos que chegaram à América E fundaram universidades e seminários Os grandes pregadores da história Como George Whitefield Jonathan Edwards Charles Spurgeon Mark Lloyd-Jones Creram E pregaram sobre A soberana graça de Deus Os grandes avivalistas E os grandes missionários Que desbravaram campos Pregaram a soberana graça de Deus Uma nuvem de testemunhas Em grossas fileiras Daqueles que creem Na soberana graça de Deus Para a salvação É claro que esta verdade Bendita Foi tantas vezes Combatida Lá no século V Por volta do ano 416 Agostinho teve que lidar Com o pensamento de Pelágio Que acreditava Que a queda não tinha afetado o homem E que hoje o homem seria tão livre Quanto Adão o era Antes da queda Mas Agostinho de Ipona Resistiu a estas ideias E prevaleceu Mostrando que o homem Depende total E exclusivamente Da graça de Deus Para a sua salvação Mais tarde Já no século XVI Já no século XVI Lutero teve que enfrentar Erasmo E Erasmo Ensinava a liberdade Da vontade humana Enquanto Lutero Entendia que A luz das escrituras O homem tem sua vontade Escravizada pelo pecado E a não ser que Deus opere nele A regeneração Ele não pode crer Porque o homem Está escravizado pelo pecado O homem está morto Nos seus delitos e pecados A não ser que Deus opere nele Soberanamente E eficazmente Ele não pode crer Porque não tem condições De fazê-lo Por estar morto Nos seus delitos e pecados No século XVII Mormente na Holanda O chamado Sínodo de Dorte Na Holanda Estas verdades Foram mais bem Delineadas E esclarecidas E então Se firma aquilo Que nós chamamos hoje Dos cinco pontos Do calvinismo Quais sejam A depravação total A eleição incondicional A expiação limitada A graça irresistível E a perseverança Dos santos Hoje talvez Muito se fala Na questão sinergista Ou monergista Em outras palavras Como é que o homem é salvo? Ele é salvo pelas obras? Como é que o homem é salvo? O homem é salvo Pela fé Mais as obras? Ou o homem é salvo Exclusivamente Pela graça Mediante a fé Para as boas obras? Então a verdade bíblica Irmãos Clara E eloquente É que a salvação É uma obra Exclusiva De Deus Ou seja O monergismo É obra exclusiva De Deus É Deus quem escolhe É Deus quem chama É Deus quem regenera É Deus quem justifica É Deus quem santifica É Deus quem glorifica A salvação É uma obra Exclusiva De Deus Para que a glória Pertença Exclusivamente A Deus Então Eu gostaria hoje De olhar Para esta passagem E ver nela Com eloquência Esta verdade Gloriosa Da soberana Graça De Deus Se não vejamos Vejam comigo por favor O versículo 36 Jesus disse Porém eu já vos disse Que embora me tenhais visto Não credes Vejam vocês Que Jesus pontua Que naturalmente O homem Por si só Ele não tem condições De crer E os irmãos Lá do século XVII Na Holanda Chamariam isso de Depravação total Esse é um termo teológico É bem verdade E esse é um termo Que expressa Uma verdade bíblica Qual verdade bíblica É que O homem Depois da queda Está no estado De depravação total Ou seja Todas as áreas Da sua vida Foram afetadas A sua razão A sua emoção A sua vontade A Bíblia diz Que o homem É escravo Do pecado A Bíblia diz Que o diabo Cegou Entendimentos Incrédulos A Bíblia diz Que a inclinação Do coração Do homem É para o mal É inimizade Contra Deus A Bíblia diz A Bíblia diz Que o homem Que o homem está morto Se o pai Se o pai Se o pai não o trouxer Ele não pode fazer escolhas Porque ele está cego E quem o cegou É o diabo Cegou entendimento Em outras palavras Ele não discerne Ele não compreende As coisas de Deus A Bíblia diz Arranhões O homem caiu No sentido Pleno da palavra No estado De depravação E miséria O homem não pode Voltar para Deus Por si mesmo Ele é incapaz Ele tem cegueira Ele está alienado De Deus Ele está Numa morte espiritual Ele é incapaz Espiritualmente Ele é escravo Do pecado Ele é surdo Espiritualmente E a inclinação Do coração dele É para o mal Compreender isso É importante Para que você Não nutra Qualquer pensamento De arrogância Ou soberba Ou vaidade Se você Foi salvo Pela graça Saiba disso Isso foi uma obra Exclusiva De Deus Essa é a primeira verdade Que esse texto nos ensina Mas a segunda verdade Que esse texto nos ensina Está aí No verso 37 A parte A Que diz assim Todo aquele Que meu pai Me dá Esse virá a mim E os nossos irmãos Lá do século 17 Na Holanda Chamariam isso De eleição Incondicional Note você Que Você e eu Que cremos em Jesus Somos um presente Do Deus Pai Ao Deus Filho O Pai Deu você A Jesus E isso Foi feito Não no tempo Mas na eternidade A pergunta é Quem Escolhe Quem É você Quem escolhe A Deus Ou Deus Quem escolhe Você E a verdade Bíblica é Não fomos nós Que escolhemos A Deus Foi Deus Que nos escolheu Quando Deus Nos escolheu Antes da fundação Do mundo Em quem Deus nos escolheu Em Cristo Para que Deus nos escolheu Para sermos Santos E repreensíveis Perante ele Em amor Com que Finalidade Para produzirmos Boas obras Que glorifiquem A Deus Porque somos Feitura dele Criados em Cristo Jesus Para as boas obras As quais Deus preparou De antemão Para que nós Andássemos Nelas Jesus Jesus Cristo Foi claro Não fostes Vós Que me escolhestes A mim Pelo contrário Eu vos escolhi A vós outros Talvez Alguém pense Bom Mas como é Que Deus Escolhe Alguns Pensam Assim Deus Previu Que você Ia Crer Nele E então Por causa Da sua Fé Nele Deus O escolheu Mas a Bíblia Diz Diferente Está lá Em Atos 13 e 48 Todos Quantos Foram Destinados Para a Vida Eterna Creram De tal Maneira Que a Fé Não é A causa Da escolha Divina A fé É consequência Da escolha Divina Deus Não escolheu Você Porque você Creu Você Creu Porque Deus Escolheu Você Ninguém Pode vir a Mim Se o Pai Não o Trouxer Então Foi o Pai Quem deu Você Para Cristo Foi o Pai Que Escolheu Você E isso Antes da Fundação Do Mundo Desde os Tempos Eternos E isto Irmãos É Extremamente Glorioso Absolutamente Glorioso O O O O O Dá A Vida Eterna A Todos Aqueles Que O Pai Lhe Deu Então Preste Bem Atenção Nisso Se Você Hoje Está Aqui Se Você Hoje É um Crente No Senhor Jesus E Significa Que O Pai Amou Você Antes Da Fundação Do Mundo Você Foi Escolhido Por Deus Soberanamente É Por Isso Que Eleição Incondicional Porque Não É Das Obras Não É Do Mérito Não É Porque Você Fez Algo Para Merecer Não A Graça É Soberana Deus Escolheu Você Antes Que O Mundo Fosse Criado Deus Nunca Retrocedeu Na Decisão Tomada Apesar Do Nosso Pecado Apesar Tantas Vezes Da Nossa Recalcitrância E Desobediência Deus Permaneceu Nos Amando Com Amor Eterno Eu Te Amei Por Isso Com Benignidade Eu Te Atraí Mas Vem Agora A Terceira Verdade Versículo 37 E 40 Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Esse Vira A Min E O Que Vem A Min De Modo Nenhum Eu Lançarei Fora Verso A vontade Meu Pai É Que Todo Que Vir O Filho E Nele Crer Tenha Vida Eterna E Eu Ressuscitarei No Último Dia Os Irmãos Do século 17 Na Holanda Chamariam Isso De Expiação Limitada Porque Notem Vocês De Que Maneira Jesus Nos Dá A Vida Eterna Foi Um Ato Soberano De Lá No Céu Uma Decisão Apenas Por Decreto Porque Vejam Vocês Que A Bíblia Diz Que O salário Do pecado É A morte E A Bíblia Diz Mais Deus Não Inocentará O Culpado E A Bíblia Diz Mais A alma Que Pecar Essa Morrerá E A Bíblia Diz Que Deus Há De Julgar A Todos Grandes E Pequenos Já Estabeleceu Um Dia Já Estabeleceu Juiz Já Estabeleceu A Forma Vai Ser Com Justiça E A Bíblia Diz Que Não A Justo Nenhum Sequer E A Bíblia Diz Que Todos Pecaram E Destituídos Estão Na Glória De Deus E A Bíblia Diz Que Nós Vamos Ter Que Comparecer Perante O Juízo Divino Para Prestar Contas Da Nossa Vida E A Bíblia Diz Que Nós Pecamos Por Palavras Nós Pecamos Por Obras Nós Pecamos Por Omissão Nós Pecamos Por Pensamentos E Desejos Quando Os Livros Forem Considerados Culpados 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 Por Isso Diz A Bíblia Que Mediante As Obras Ninguém Pode Ser Justificado Diante Deus Porque Requeriria O Julgamento Divino Justo Que O Pecado Seja Exemplarmente Condenado Então Era Necessário Que Para Nossa Salvação Sendo Deus Justo Os Nossos Pecados Fossem Punidos Que Deus Fez Deus Enviou O Seu Filho O Seu Único Filho Como Nosso Fiador Como Nosso Representante Como Nosso Substituto E Quando Jesus Cristo Foi A Cruz Diz A Escritura Que Deus Lança Sobre Ele A Iniquidade De Todos Nós Diz A Escritura Que Ele Foi Carregando Sobre Seu Corpo No Madeiro Os Nossos Pecados Diz A Bíblia Que Ele Foi Feito Pecado Por Nós E Que Ele Morreu Pelos Nossos Pecados Segundo As Escrituras Diz 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 A Bíblia Que Agradou O Pai Moê-lo Naquela Cruz Diz A Bíblia Que Pelas Suas Pisaduras Nós Fomos Sarados De tal Maneira Que O Pai Lança O Seu O Meu O Nosso Pecado Sobre O Seu Filho E Ele Morreu Pelos Nossos Pecados Ele Morreu Pelas Suas Ovelhas Ele Morreu Pela Sua Igreja Ele Morreu Vicária Substitutivamente Em Outras Palavras Jesus Não Morreu Na Cruz Como Mártir Jesus Não Morreu Porque Ele Sucumbiu Ao Poder De Roma Ele Não Morreu Porque Judas O Traiu Porque Pedro Negou Ou Porque O Sinédrio O Acusou Ou Porque Pilatos O Condenou A Morte Ele Morreu Deliberadamente Especificamente Pelos Nossos Pecados Ele Pegou O Escrito De Dida Que Era Contra Nós O Anulou Rasgou E O Encravou Na Cruz E De Um Brado Está Pago Está Consumado De Tal Forma Que Cristo Não Morreu Apenas Para Possibilitar A Nossa Salvação Ele De Fato Morreu Para Nossa Salvação Porque É Importante Entender Isso Porque Isso É Que Traz Descanso Para Nossa Alma Irmãos Segurança Para O Nosso Coração Tem Muitas Pessoas Que Pensam Que Jesus Cristo Morreu Naquela Cruz Mas A Morte Dele Foi Apenas Para Possibilitar A Nossa Salvação Então A Salvação Está Na Sua Mão E Aí De Repente Ele Morreu Mas Não Tem Eficácia Essa Morte De Forma Plena Porque A Decisão Está Na Mão Do Homem Não Na Mão De Deus Então Quero Que Você Compreenda Hoje Com Muita Clareza E Simplicidade A Luz Da Bíblia Que O Deus Que Escolheu Você É O Deus Que Mandou Jesus O Seu Filho Para Morrer No Seu Lugar Em Seu Favor De Tal Maneira Que Agora Você Que Está Em Cristo Não Tem Mais Culpa Sobre A Sua Vida Não Tem Mais Condenação Sobre A Sua Vida Porque Seus Pecados Foram Exemplamente Condenados Não Em Você Mas No Filho De Deus Você Foi Declarado Justo Diante O Tribunal De Deus Você Está Quis Com A Lei De Deus Você Está Quis Com A Justiça De Deus Já Não Pode Mais Há Qualquer Condenação Sobre A Sua Vida Porque Cristo Morreu Efetivamente Pelos Seus Pecados E Deus Puniu O Seu Filho Para Que Você Pudesse Ser Perdoado Justificado Redimido E Salvo Eternamente Compreender Essa Verdade É Mostrar O Seguinte Que Como Cristo Morreu Por Você Ele Vai Ressuscitar Você No Último Dia Para Ressurreição Da Vida Sua Salvação Está Garantida Sua Salvação Está Absolutamente Garantida Porque Ele Morreu Por Você Ele Morreu Pela Sua Igreja Ele Morreu Pela Sua Noiva Ele Morreu Pelas Suas Ovelhas Ele Morreu Pelo Seu Povo Nós Chamamos Isso De Expiação Limitada Ou Eficaz Mas Eu Gostaria De Chamar A Sua Atenção Para Uma Quarta Verdade Do Texto Confira Comigo Verso 37 Ainda Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Esse Virá A Mim Preste Atenção Nisso Todo Aquele Não Alguns Não A Maioria Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Esse Virá Mim E Os Teólogos Lá Da Holanda No Século 17 Chamariam Isso De Graça Irresistível Ou Vocação Eficaz Vamos Entender Um Pouco Aqui Amados Irmãos O Apóstolo Paulo Escrevendo Aos Romanos Capítulo 8 Verso 30 Ele Sintetiza Isso Assim Aos Que Deus Predestinou A Esses Deus Também Chamou Você Sabe Que Esse Chamado Ele Pode Ser Entendido De Duas Maneiras Porque Há Um Chamado Geral E É Um Chamado Específico Há Um Chamado Endereçado Aos Ouvidos E Um Chamado Endereçado Ao Coração Jesus Cristo Disse Muitos São Chamados Poucos Escolhidos Houve Um Dia Em Que Você E Eu Ouvimos O Evangelho Que É O Poder De Deus Para Salvação De Todo Que Crê Jesus Cristo Disse As Minhas Ovelhas Ouve Minha Voz E Me Seguem Eu Do Elas A Vida Eterna E Elas Jamais Perecerão O O Significa Isso É Que O Chamado De Deus É Eficaz Quando Você Escuta O Evangelho Então Deus Vem E Tira O Tampão Dos Seus Ouvidos Deus Vem E Tira Venda Dos Seus Olhos Deus Vem E Troca Seu Coração De Pedra E Lhe Dá Um Coração De Carne Deus Vem E Gera Você De Novo E Regenera Você Para E Aí Você Atende Ao Chamado Do Evangelho Nós Chamamos Isso De Graça Irresistível Eu Acho Isso Tão Lindo Porque Deus Faz Isso De Maneiras Tão Distintas Com Cada Pessoa Se Você Pudesse Ouvir Hoje Os Testemunhos De Conversão Que Nós Temos Aqui Nós Ouviríamos Notícias Tão Lindas Eu Tenho Um Colega De Turma No Seminário Que E a conversão Dele Aconteceu Numa Madrugada E Ele Estava Numa Boate Ele Estava Drogado Ele Estava Bêbado Ele Voltava Para Sua Casa De Madrugada E Ao Voltar Para Casa Ele Encontra Um Folheto Sujo Rasgado No Chão Ele Pega O Folheto E Ali Tem Uma Mensagem Do Evangelho E Ele Bêbado Drogado Ao Ler Aquela Mensagem Coração Dele Foi Tocado A Vida Dele Foi Transformada E Ele Chega Em Casa Regenerado Porque O Deus Que Chama Chama Poderosamente Eficazmente Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Ou Me Deu Esse Virá A Mim Eu Estava Ouvindo O Testemunho De Um Dos Maiores Criminosos Deste País Que Que Ano De 1989 Juntamente Com Mais Sete Outros Criminosos Assaltaram A agência Do Banco Itaú Na Grande São Paulo E Esse Homem Um Assassino Cruel Uma Criança No Colo Da Mãe Começa A chorar E Ele Mandou Que A Mãe Fizesse A Criança Calar-se E A Criança Continuou Chorando E Ele Com A Metralhadora Na Mão Fuzilou A Mãe E A Criança A Menina Chamava-se Talita E Em Rede Nacional De Telefone Televisão O Marido Agora Viúvo O Pai Agora Enlutado Pela Sua Única Filha Assassinada Era Crente No Senhor Jesus Cristo E Aquele Homem Disse Para o Brasil Inteiro Ouvir Eu Perdoo O Assassino Da Minha Mulher E Da Minha Filha Ele Cometeu Essa Barbárie Porque Ele Não Conhecia O Deus Que Eu Conheço E mais Do que Isso Ele Fez Daqueles Sete Criminosos Cinco Foram Mortos Naquele Mesmo Dia Pela Polícia Dois Sobreviveram Inclusive Ele O O O O Paulinho Bang 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 Filho De Uma Família De Classe Média Do Interior De São Paulo Se Envolveu Com Drogas E Com Crime Mas Aquele Homem Crente Manda Um Mensageiro Evangelista Lá Na Cadeia Para Levar Uma Bíblia Para Paulinho Bang Bang Para Falar Jesus Para Ele E Quando O Evangelista Está Falando Jesus Para Ele Lá Na Prisão Paulinho Bang Bang Pega Um Punhal Que Tinha Feito Lá Dentro Da Cadeia Para Enterrar O Punhal No Peito Do Evangelista E Quando Ele Se Levanta Para Apunhalar O Evangelista O Poder De Deus Agiu Na Sua Vida De Tal maneira Que Ele Cai Desarticulado A Os Pés Para Ele O Evangelho E Quando Ele Se Levanta Era Uma Nova Criatura Jesus Mudou O Coração Dele Jesus Transformou A Vida Dele E Um Dia Eu Estava Aqui Numa Das Emissoras De Televisão Da Nossa Capital Para Uma Entrevista E Havia Um Senhor Muito Elegante Muito Bem Vestido Aguardando Comigo Para Ser Entrevistado E Eu Não Sabia Quem Era E Era Exatamente Deus Chama E Ele É Poderoso Ele É Poderoso Já Contei Esse Fato Aqui A Igreja Já Conhece Muitos Conhecem Talvez Muitos Visitantes Eu Vou Repetir Esse Fato Eu Estava Numa Segunda Feira Aqui No Gabinete Pastoral Quando Entra Um Senhor No Meu Gabinete Bateu A Porta E Disse Eu Posso Falar Com Senhor Eu Disse Claro Ele Vim ao culto Eu Disse Que bom Que o Senhor Veio O Senhor É Bem Vindo Aqui E Ele Me Disse Mas Eu Não Vim Participar Do Culto Eu Vim Roubar Um Carro Os Carros Ficavam Ali Na Frente Do Templo E Ele Diz Que Enquanto Ele Olhava Os Carros Para Ver Que Carro Ele Levava Uma Música Brota Do Templo E Ele Lá Fora Escutou Ele Entrou Aqui E Quando Ele Entrou Aqui A Palavra De Deus Foi Tão Forte No Coração Dele Que Ele Caiu Em Si Em Lágrimas Tomado De Convicção De Pecado Arrependido E Ele Voltou Para Casa Chorando A Sua Esposa Perguntou O Que Aconteceu Com Você Alguém Machucou Você E Não Mulher O Homem Que Você Conhecia Morreu Eu Sou A Nova Criatura Jesus Mudou A Minha Vida E Eu Conheço Esse Irmão Querido Que De Vez Enquanto Eu Cruzo Com Ele Aqui Em Vitória Firmado Na Graça De Deus Sabe Por que Irmãos Porque O Deus Que Elege É O Deus Que Chama Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Esse Vira A Mim Algumas Pessoas Acordam De Madrugada Desesperadas Pensando Em Suicídio E Liga O Seu Rádio Ou Liga Sua Televisão Ou Pega Um Versículo Da Bíblia E Ali O Espírito Santo Toca O Seu Coração E Ele É Convertido Sabe Por que Porque A Graça É Irresistível Que Coisa Linda Que Coisa Maravilhosa Que Os Que Deus Predestinou A Esses Deus Também Chamou Mas Meus Amados Eu Quero Concluir E Quero Conduzir Vocês Por Gentileza Ao Verso 37 Ainda Vamos Juntos Ler Esse Versículo A Igreja Em Voz Alta Comigo Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Esse Virá A Mim E O Que Vem A Mim De Modo Nenhum O Lançarei Fora De Modo Nenhum Eu Lançarei Fora Os Teólogos Lá Da Holanda No Século 17 Chamariam Isso Aqui De Perseverança Dos Santos Ou A Segurança Inabalável Da Salvação Irmãos Esta É Uma Coisa Tão Linda Na Bíblia Há Muitos Crentes Que Embora Sinceros E Salvos Pela Graça Não Desfrutam Desta Benção Da Certeza Da Vida Eterna Alguns Que Dizem Assim Bom Nós Não Podemos Ter Essa Certeza Há Outros Que Dizem Bom Mas É Uma Espécie De Arrogância Espiritual Você Afirmar Que Pode Ter Certeza Da Sua Salvação Mas Mas Eu Pergunto A Vocês Alguma Arrogância Em Você Crer No Que Jesus Disse Seria Isso Arrogância Quem Está Dizendo Isso Não Sou Eu Não São Os Pastores Da Igreja Não É Um Concílio Da Igreja Não É Uma Denominação Religiosa Quem Está Dizendo Que Você Pode Ter Certeza Da Sua Salvação É A Bíblia É O Senhor Jesus Todo Aquele Que Meu Pai Me Dá Esse Vira A Mim E O Que Vem A Mim De Maneira Nenhuma Lançarei Fora Notem Vocês O Verso 39 A Vontade Quem Me Enviou É Esta Que Nenhum Eu Perca De Nenhum Eu Perca Pelo Contrário Eu Ressuscitarei No Último Dia Verso 40 De Fato A Vontade Meu Pai É Que Todo Homem Que Vira O Filho E Nele Crer Tenha A Vida Eterna E Eu Restarei No Último Dia Então Amados Irmãos Nós Podemos Ter Segurança E Certeza Da Vida Eterna Sabe Por Que Porque A Salvação É Obra De Deus A Perseverança É Do Próprio Deus Aquele Que Começou Boa Obra Em Você Vai Completá-la Até O Dia De Cristo Jesus Cristo Disse Em João 10 Olha Comigo Por Favor O Que Está Escrito João Capítulo 10 Veja Versículos 26 A 28 Mas Vós Não Credes Porque Não Sois Das Minhas Ovelhas As Minhas Ovelhas Agora Está Falando Da Eleição As Minhas Ovelhas Ouvem A Minha Voz Eu As Conheço E Elas Me Seguem Eu Lhes Dou A Vida Eterna Jamais Perecerão E Ninguém As Arrebatará Das Minhas Mãos Quem Está Dizendo Isso É o Próprio Senhor Jesus Se A Ovelha Dele Você Crê Nele Então Você Está Seguro Nas Mãos Dele Olha Comigo Por Favor O Que Está Escrito Lá Na Primeira Carta De João Capítulo 5 Versículo 13 Será Que É Possível Você Ter Certeza Da Sua Salvação Está Escrito O Seguinte Primeira João 5 13 Estas Coisas Vos Escrevi Afim De Saberdes Que Tendes A Vida Eterna A Vós Outros Que Credes Em O Nome Do Filho De Deus Ou Seja noite, estou indo para o céu de manhã e indo para o inferno à noite, não, se você crer, você tem a vida eterna, veja comigo, que Paulo ao escrever sua carta aos romanos, vai dizer o seguinte, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou, você sabe que a glorificação se dará na segunda vinda de Cristo, mas se Deus elegeu você, se Deus chamou você, se Deus justificou você, nos decretos de Deus, você já está no céu, nada pode separar você do amor de Deus, é Deus quem justifica você, foi Cristo Jesus quem morreu por você, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele intercede por você, nenhuma circunstância da vida, pode separar você do amor de Deus, Paulo chegou a dizer isso, eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor, você foi regenerado, Deus está trabalhando em você, você foi selado com o Espírito Santo a promessa, você foi justificado, portanto a sua salvação está o que? é assegurada e garantida, garantida não por homens, garantida por Deus, então amados, eu quero finalizar, dizendo o seguinte, a salvação é uma obra soberana da graça de Deus, nós a recebemos, e quando nós a recebemos, nós devemos ter gratidão, gratidão, quando as pessoas rejeitam essas doutrinas da graça, é porque muitas vezes as pessoas não compreendem o que significa de fato as doutrinas da graça, porque tem gente, não pastor, só ensinar isso, que o crente pode ter certeza da salvação, é um perigo, o que vai levar o crente a ficar relaxado, a viver uma vidinha medíocre, estou salvo mesmo, deixa eu fazer o que eu quiser, estou salvo mesmo, então, deixa a coisa acontecer, mas não é isso que a Bíblia ensina, não, 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 Deus escolheu você para você ser santo e irrepreensível, Deus escolheu você mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito, Deus escolheu você para você dar muitos frutos para a glória de Deus, quem é regenerado, salvo, ele não faz provisão para o pecado, é que é agradar a Deus, então, nós temos que hoje dar graças a Deus por tão grande salvação, e viver a nossa vida para exaltar este Deus, que nos amou, que nos escolheu, que nos chamou, que nos justificou, que com certeza já nos glorificou na sua mente, e isso há de acontecer quando Jesus voltar historicamente. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.